Eu fiz um par de brincos pra brincar todo dia, todo dia, todo dia Com a sua impecável e distinta harmonia, harmonia, harmonia Como se fossem duas notas da simples melodia, melodia, melodia De um mistério, um mistério que eu te cantaria, cantaria, cantaria Pra vibrar cada canto dominante no seu coração Odeando, balançando, enfeitando seu sorriso, seu pescoço, seu corpo, sua casa, seus jardins Contrapondo seu ritmo e seu som, tornando sua alma dissonante, enfim Eu fiz um par de brincos pra brincar todo dia, todo dia, todo dia Com a sua impecável e distinta harmonia, harmonia, harmonia Como se fossem duas notas da simples melodia, melodia, melodia De um mistério, um mistério que eu te cantaria, cantaria, cantaria Se eu pudesse, ah, se você percebesse, que eu faço de tudo só pra te encantar Eu cantaria, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Eu cantaria, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Eu cantaria, todo dia, todo dia